Pessoal, com essa vista exuberante, o nosso programa aqui tem, traz pra você, nesse sabadão especial, as melhores promoções de Manaus. Agora é o seguinte, vem cá, vem cá, vem cá, porque, Manu, é aquele caderninho que você tava anotando as promoções lá da nossa TV lá. Você tá com ele aí? Tenho ele aqui, por isso que quer. Você me empresta aqui, por favor. Você tem canetinha também? Como é que tá aí? Tem, tem aqui a caneta na mão. Porque, pessoal, a partir de agora, eu vou começar a anotar os preços. Nós estamos com um parceiro novo do nosso programa. Nossas boas-vindas a Differ. Bem-vinda ao nosso programa. Que honra ter vocês conosco. A partir de agora, eu vou anotar tudo aqui, porque a Manu trouxe, com certeza, os melhores preços pra mim e pra você. Faça como o Matheus, anota você também. A gente vai lá conferir as novidades da Differ. Eu não sou boba nem nada. Já aproveitei e fiz a festa lá na Differ. Você vai gostar, você vai gostar. Dá uma olhadinha nessa matéria. Roda aí. E aí, gente, o programa que tem agora está nessa loja incrível, que é a Differ. Há três meses, mas que já faz um sucesso tremendo em Manaus. Já tá dando o que falar. Sabe por quê? Eu vou te contar um segredo e uma super dica agora. Anota aí. R$ 39,90 é o preço mais em conta. E você só vai levar até R$ 99,90. A peça com o valor mais alto aqui na Differ. Inacreditáveis preços. Você só vai encontrar aqui. Atendimento a todo vapor. Vem pra cá. Conferir aquele preço especial. Moda no atacado. Masculina, feminina e infantil. Tá precisando reforçar o seu orçamento? O seu lugar certo é aqui na Differ. Douglas, mostra agora pra mim essa vitrine. Differ veste a família inteira. Peças maravilhosas. Fica aqui comigo. Differ no ar que tem agora pra você. E quem vai atender você aí super bem aqui na Differ é a Roberta, que entende tudo da loja. E vai falar por que aqui na Differ os produtos são de qualidade. Differ tem fábrica própria, não é isso, Roberta? Isso. É da mesma indústria da Colt, da Fórum, Sérgio K. E nossos modelos são praticamente exclusivos. Então é moda masculina, feminina e infantil. Veste a partir de que número? Olha, o infantil é a partir de 2 anos até 16. E o feminino do PP ao GG tem pra todos os biotipos de corpo. E o masculino do 36 ao 48. Gente, mulherada que veste 48 aqui na Differ tem. Se você aí de casa quer revender produtos pra esse público, vem aqui que você vai encontrar até 48 GG Especialidade aqui na Differ. Agora, Roberta, como é que faz pra parcelar? A pessoa vem aqui, compra a partir de 6 peças. Fala pra gente como é que funciona a parte desse cadastro e do parcelamento. Olha, nós trabalhamos da seguinte forma. São 6 peças na primeira compra, né? Aí a gente realiza o cadastro e a partir daí já pode comprar por unidade. Aí o que a revendedora não conseguir vender, ela pode até 30 dias ficar fazendo a troca do produto. Aí como é que parcela? Por exemplo, tem desconto à vista também, se a pessoa quiser levar à vista, se quiser passar uma vez no crédito? Tem sim, a vista tem 10% de desconto. Se for no crédito de uma vez também dá pra dar os 10%, mas no parcelamento é de 3 vezes, aí já volta o valor normal. 3 vezes em todos os cartões. Gente, muita facilidade você vai encontrar aqui na Differ. Agora nós temos dois modelos. Jamine chega mais aqui na frente pra gente. Fala pra gente o que ela tá vestindo, Roberta. Olha, ela tá vestindo um vestido modinha, né? Que tá muito em alta agora. Ele valoriza bem o corpo, né? As curvas. E independente do corpo, né? Esse vestido a gente tem na loja do PP ao GG. Moda masculina? Aqui também tem. Por isso o Ricardo já tá todo pronto. Gente, jeans? Tendência pra qualquer estação. Não importa se é verão, se é outono ou se é inverno. E aqui na Differ você vai encontrar. Isso. Nosso masculino é interessante, só que aqui na loja tem muito tamanho pequeno, que tem muita dificuldade de encontrar, né? A maioria das lojas trabalham do 40 pra cima. E aqui na loja a gente tem pra todos os tamanhos também, até o GG masculino. Até o GG masculino e infantil. As pessoas têm procurado muito pra revender moda infantil? Sim, bastante. A gente trabalha também com tal mãe, tal filha, tal pai, tal filho. O look pra família toda também. Esse teu vestido é de Differ? É de Differ, com certeza. Quem trabalha na Differ, né? Já trocou todo o guarda-roupa. Todo mundo usa Differ agora. Afinal, gente, Differ é pra todos os estilos. E sempre aqui no Actem, tem essas coleções incríveis pra você. Agora eu vou te deixar com outros modelos aqui da Differ. Vem pra cá. Eu tenho certeza que você aí que acompanhou essa coleção incrível aqui na Differ, não vai querer mais perder tempo. Então vem conhecer essa loja maravilhosa que tá com coleção já pra 2018. Então o estoque tá renovado. Endereço e telefone aqui no rodapé do seu vídeo. Atendimento especializado. Tudo pra que você se torne uma revendedora Differ de sucesso. Lembra do preço, gente? R$ 39,90 até R$ 99,90. Facilidade no parcelamento só aqui na Differ. Eu já renovei o meu estoque, o meu guarda-roupa. Já peguei os looks lindos pra aproveitar no fim de semana. Aqui, ó, minhas comprinhas. Enquanto isso, você fica com essas imagens lindas da Differ. E eu vou conferir o catálogo maravilhoso. Differ no Actem sempre com ofertas imperdíveis pra você. De volta aqui na Automix, pessoal. Preço, qualidade e o melhor produto de Manaus você encontra aqui. O carro certo pra você que procura aí comodidade, conforto, qualidade com o melhor preço. Sim, senhor e sim, senhora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, atenção, meu amigo. Vou trazer você nessa loja maravilhosa. Eu quero que você entre comigo aqui. Vem cá, atenção. Olha só. Sente só. Olha o tamanho dessa loja, a quantidade de produto. Lógico, aguardando você, a sua visita com o melhor preço de Manaus. E tá ele aqui, nosso parceiraço, nosso consultor de vendas, o Luiz. Tudo bem, Luiz? Como é que você tá? Eu, Matheus. Tranquilo? Tranquilo. Que honra estar com você de volta aqui, Luiz. Beleza. Promoção exclusiva agora pro nosso telespectador, não é isso? Exatamente. Separamos agora o outro lote com promoções imperdíveis pra você que está nos assistindo aí. Então, simbora, então. Primeira promoção nesse bloco. Nós temos esse carrinho simulhinho, lindíssimo aqui. Vou até mudar de lado aqui, vamos nessa. Vamos lá. E pra cá, então. EcoSport, é isso? EcoSport 2017-18, novo modelo, novinho. Só você que é um track na Automix com uma parcela de R$ 1.299. Lembrando, taxa de R$ 0,99 para ele também, tá? Completo banco de couro, direção elétrica. Automático, direção elétrica, roda de liga leve, ar-condicionado digital, completinho pra você e pra sua família. Pra quem gosta da aventura, então, é um carro certo. Ótimo. Uma altura muito boa. Você não vai precisar, porque é questão de buraco. Excelente a altura desse carro. Olha, eu sou muito fã de Jeep, né? A na Automix tem Jeep? 8, semi-novo e aqui com a gente mesmo. Em três endereços? Em três endereços. Já uma batista, uma na desembargadora do João Machado e outra um pouco mais na frente na desembargadora do João Machado também. Eu sei que você gostou, sei que você tá apaixonado. Agora vem cá, vai. Acorda aí. Acorda, acorda. Isso. Eu sei que você tá aí com a vontade de vir pra cá. Não fica na vontade, não. Vem pra cá, procura o Luiz. Esse cara é bonitão aqui, ó. Vem pra cá. Agora, vem cá, vem cá, Douglas. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu amigo, minha amiga, essa marca aqui, conhecidíssima no mundo inteiro, Nissan, também tem aqui na nossa Automix. Temos a pronta entrega Nissan Kicks, top de linha. Aqui você vai ter câmera 360 graus, ou seja, na hora de estacionar, não tem erro. Esse carro é show. Automático, banco de couro e olha o detalhe do banco, bicolor. Bicolor. Você encontra aqui a pronta entrega. A minha esposa vai adorar esse negócio de estacionar com câmera diferenciada. Rejane, um beijo pra você, viu? E o Matheus, 0,99 também, 1.299 a parcela. 1.299, pessoal. Olha, cai entre nós, né? O melhor preço você encontra aqui na Automix. Não vai nem pra lá, nem pra cá. Não vem direto aqui, aqui nos França 6, rapidinho. Vamos nessa, então? Mais promoção rolando, simbora. Automix, mais promoção rolando. Vem cá, vamos nessa. Luiz, nós temos aqui, esse carro aqui é incrível, né? Esse carro dispensa comentários, Matheus. 17,18, Corolla, novo modelo, a pronta entrega, várias cores. Isso aqui na Automix, você comprando, já sai dirigindo, tá? 0,99 também, parcela de 1.499. Automático, banco de couro, roda de liga leve, ar-condicionado digital, prontinho pra você usar. Automix, hein? Três endereços, não é isso, Luiz? Isso, Matheus. João Batista e duas desembargador João Machado. Preço especial, vantagem, novidades. E com certeza, o carro do seu sonho você encontra aqui, aonde? Grupo Automix. Vem pra cá, então. Vou dar uma volta na loja, daqui a pouquinho eu volto. Meu amigo, minha amiga, atenção, acorda, acorda. Não tem desculpa não, viu? Pega o telefone celular agora, pega o telefone celular, manda o WhatsApp pra gente agora, porque tem promoção rolando. Promoção, 300 litros de combustível. Você não pode perder, o Grupo Automix vai sortear pra você 300 litros de combustível. E você vai até o dia 30, 300 litros de combustível. Ligue agora, nesse telefone, e participe ao vivo aqui, dessa nossa promoção até o dia 30. 300 litros de combustível, meu amigo, com o preço que tá hoje o combustível, é ouro. Então liga agora, liga agora, liga, manda um WhatsApp, não perca tempo. Emerson, sabe o que eu achei interessante? Além do trabalho que vocês têm aqui, do atendimento com o cliente, sabe, da quantidade de carros, pessoal. Olha como é que eles entregam. Vem cá, Douglas, vem cá, vem cá, Emerson, vem cá. Olha como é que eles entregam o seu carro. Olha a qualidade da entrega. Você tá realizando o seu sonho? Sua esposa, hein? Olha que lindo, olha que bacana. Isso aqui é um Corolla, lindíssimo, né? 2018, branco, a pronta entrega. Pra presente, pra você e toda a sua família e seus amigos. Aqui você tem moral, aqui você tem satisfação. Aqui o Grupo Automix realiza seu sonho. Não perca tempo, vem agora pra cá. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe pra lhe atender da melhor forma. E o melhor atendimento de Manaus é aqui no Grupo Automix, Matheus. Por tudo isso e muito mais, o Aqui tem dica, sempre lógico, Automix. Aqui tem tudo e muito mais. Vem pra cá. Olha só. Você tá vendo aqui? Legal, hein, cara? Muita gente. Nossa, 86. Você tá vendo? Ó, pessoal, tá aí. Gente, a gente tá acompanhando aqui as mensagens que vocês aí de casa mandam pra gente. O telefone da produção quase congestiona. As ligações não param, porque as pessoas estão querendo saber o endereço, querendo conferir os preços. Não é isso, Matheus? Com certeza. Pessoal, olha, nosso muito obrigado pela sua participação. Você que participa conosco pelo WhatsApp. Ó, o telefone tá aqui, ó. Só entrar em contato agora. E você que participa conosco também pelo Facebook e pelo Instagram, ó. 24 horas no ar, 7 dias por semana, as redes sociais do nosso programa. Agora falando em alô, eu posso mandar uma alôzão especial aqui? Claro, deve ser. Deixa eu mandar uma alôzão especial aqui. Deixa eu abrir aqui de novo o nosso WhatsApp. Tem a Lígia lá do Jorge Teixeira acompanhando a gente. O Matheus do Alvorada. Isso mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. A todo mundo que acompanha o nosso programa, não só aqui no sábado, mas pelas redes sociais também. Tem aqui, ó, Dona Alice Xavier, Isabel Ribeiro do Jorge Teixeira. Obrigado pelo carinho. Também aqui nós temos aqui, ó... A Lígia também do Jorge Teixeira. Olha, a audiência bombando no Jorge Teixeira. E você faça como elas. Nos assista todos os sábados. O nosso programa termina aqui. A gente volta no outro sábado. Mas você tem a opção de acompanhar todo o conteúdo no nosso canal de vídeos na internet, né, Matheus? Isso mesmo, com certeza. Ali lá você assiste a hora que você quiser, o tempo que você quiser. E, pessoal, não esqueça. Você quer anunciar conosco também, é só entrar em contato aqui, ok? Liga agora, marca a nossa visita com a área comercial. Tenho certeza absoluta que você vai vender bastante. Você vai ter aí um retorno incrível com o nosso programa aqui tem. Pessoal, até a próxima. Próxima semana a gente está por aqui. Obrigada aos nossos parceiros. Um excelente fim de semana e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.